Bom dia meus amores, eu vou levar vocês para correrem comigo. Milão está escuro ainda. Daqui a pouco amanhece. Vamos lá? Hoje nós correremos juntas. Um lindo dia para vocês, retícula aberta. Conseguem ver o gelo em cima dos carros? Está bem frio, hein? Acorda Milano! Eu vim contar para vocês que eu estou com o pumbum gelado, porque eu esqueci de colocar o short. Foi mal. Se eu falar o pumbum congela. Quando acabar a quarentena, vou trazer vocês nessa biblioteca, que é uma obra de arte, Biblioteca Sormani. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal Vocês estão enjoados de ver Doar no tom não, né? Deixa eu cortar aqui dentro Fofo, né? Que vitrine mais fofa Olha esses shoes Olha minha cinturinha lá Super, né? Tá tocando um alarme Tá tocando um alarme I love pads Tá tocando um alarme Tá tocando um alarme Tá tocando um alarme O nosso consumado Então ainda não amanheceu Não, já amanheceu, né? Mas tá escuro ainda E eu já tô voltando pra casa Gostaram do giro de hoje? Foi um pouquinho diferente Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Um lindo dia abençoado para vocês e a gente se vê mais tarde Se inscreva no canal Se inscreva no canal